O Alpha Channel é um canal de TV fechado. Cobrimos Alphaville, Aldeia da Serra, Granja Viana, entre outros municípios. Ao mesmo tempo em que está próximo de todo o agito de São Paulo, o bairro de Alphaville conta com a tranquilidade de seus condomínios privados e ruas arborizadas. O local é o maior reduto brasileiro de condomínios privados, além de possuir um dos mais importantes centros industrial e empresarial do país. Renda familiar média cinco vezes maior que São Paulo. Mais de 500 indústrias importantes compõem a região. População flutuante com mais de 350 mil trabalhadores dia. Barueri, quinta economia do estado de São Paulo. O Alpha Channel faz parte da vida dos moradores. Isso porque tratamos em nossa grade de programação assuntos locais e da região. Estamos em mais de 95 mil pontos instalados. Mais de 35 mil domicílios. Mais de 12 mil estabelecimentos comerciais e de serviços. Estamos dentro do Clube ATC, o maior clube da região. Nosso conteúdo é composto de entrevista com nossos moradores ilustres. Entretenimento e diversão para a família. Solidariedade a quem precisa. Gastronomia de muito bom gosto. Bons negócios entre empresários locais. Esportes com cobertura da TV. Jornalismo que trata apenas de acontecimentos da região. Atrações turísticas para serem feitas em família. Entre muitos outros assuntos. Nossa missão é levar toda a região para dentro do maior número de casas. Com informação objetiva e alegre ao nosso qualificado telespectador. Anuncie no Alpha Channel. Anuncie no Alpha Channel. Anuncie no Alpha Channel. Anuncie no Alpha Channel. Tchau.